E aí galera do YouTube, agora a gente vai estar mexendo com um programa diferente, o Coda Form Designer, ele trabalha junto com o Autoit, criando interface com o usuário. Aqui a gente clica aqui nesse botãozinho aqui para estar fazendo botões, a gente vai fazer um player agora, um player de música bem simples, só para estar treinando aí. Aqui a gente cria mais um botão, você redimensiona ele do tamanho que quiser, move ele para um lado, para o outro, a gente pode estar mudando a cor, aqui eu vou alinhar eles aqui. Aqui a gente redimensiona o nosso form também, o tamanho do player, vai ser o projeto final, aqui a gente vai estar alterando a cor do stage aí, a cor dos botões, bem simples, não tem segredo. Agora também vou estar mudando o fundo para preto, só dar um clique no objeto que você quer mudar aí. Beleza, agora vou estar aumentando aqui a fonte, que é um pouco pequena. Assim, não tem segredo, 14. Negrito. Deu certo, agora vou fazer para todos os outros botões também. Deixa eu ver aqui. Botão 3. Aqui a gente pode estar mudando o nome do botão, né? Vai chamar arquivo. Vou dar um pause aí, para dar uma adiantada. Bom, aqui eu vou criar mais dois botões, para estar controlando o volume. Beleza. Vou alterar as cores aqui, para ficar um pouco mais legal. Vou fazer essa cor aqui. No player também vou colocar uma outra cor. Escolher um verde. E aqui eu vou colocar uma outra cor. Escolher um verde. Que é mais uma brincadeira, né? Só para estar mostrando como funciona. A gente vai mudar o nome dali para voo up. Botão 2 aqui vai ser voo down. Deixa de minúsculo. Aqui você pega o código, né? Só copiar. Se dá um clique, já está copiado. Só fechar. Se quiser salvar o seu projeto. A gente agora abre o autoitini pelo site. Cola o código. E altera essa linha aqui. É o case, né? Switch case. A gente não viu isso ainda. A gente vai ver mais para frente. Então, se caso. Pressionar do botão play, né? Ele vai fazer a função aí embaixo. Que é o som do play. Que executa um som lá no Windows. Um som qualquer. Só que eu não vou colocar música nenhuma, não. Vou só abrir para ver se está tudo certo. Como sempre a gente salva o script primeiro. Aperta F5 para ele funcionar. Está aí o nosso projetinho. Agora vamos estar programando os botões. Eu vou usar essa musiquinha aqui. A gente copia ela com extensão e tudo, né? .mp3. Não tem nenhum segredo. Assim que apertar o play, ele vai estar tocando ela. Belezinha. Beleza. Agora os outros botões, né? Nesse caso, apertar stop. Botão stop. Eu vou usar um truquezinho aqui. Vou colocar. Vou mandar o som do play. Tocar uma música que não existe. Aí ele vai parar de cima. Vamos ver se funciona. Beleza. Agora vamos para o próximo caso, né? Que é um pouco mais complicado. Que é o volume, né? Caso eu pressionar o volume up. Ele vai subir. O valor de uma variável. Vamos chamar essa variável de voo. Ela vai aumentar em mais 10. Mais. Igual a 10. O branco mais tem que estar juntinho com o igual. Senão não funciona. Mas também eu vou dar uma condição antes aqui. Se o voo for menor. Se ele for menor que 100. Ou seja, não está no máximo ainda. Aí sim ele vai poder. Aumentar. Senão não vai adiantar aumentar, né? Range if, né? Para finalizar o if. Vamos criar a variável voo lá em cima. Para não dar problema. Ela vai iniciar com 50. Que é a metade. O volume vai estar começando pela metade. Copiar aqui. Para o down, né? Quando pressionar no down. A gente só inverte. Em vez de aumentar. Em vez de menor que 100. Vai ser maior que zero. Em vez de aumentar 10. Ele vai diminuir 10. Bom, agora a gente controla a variável. E a variável vai controlar uma função. Que é. SoundSet. WaveVolume. Aqui. Ele vai receber o valor da variável. Vamos fazer um teste. Gostei. E aí. Está funcionando? E aí. E aí. Agora a gente vai para um outro case, um outro caso, que vai ser o arquivo, ou seja, a gente vai estar buscando uma música. Nesse caso, a pessoa pressionar o botão arquivo, ele vai executar o file open dialogo, vai abrir uma caixa de diálogo com o nome mp3 music, vai começar pelo mesmo diretório do script, a gente vai usar um filtro aqui para poder pegar os arquivos, todo tipo de arquivo aí, aí vai ter uma variável simbolizando essa função aí, chamar ela de music. A gente tem que criá-la lá em cima para não dar problema, então agora não vai mais receber uma música, ele vai receber a variável que tem dentro da variável. Beleza. Agora vamos criar a variável lá em cima. Que nem eu expliquei da outra vez, a gente põe uma vírgula e põe a variável na frente, a gente que seja numérica. Fazer um teste. Agora ele não toca mais a música, né? A gente vai ter que buscar ela primeiro. Belezinha, funcionando. Escolher uma outra aqui. Beleza. A gente tem uma função aqui também, que a gente pode estar compilando o nosso script, né? O autot. A gente está podendo criar aí o nosso player. Transformando ele num executável. É só clicar e usar. Aqui. Um ponto eixo, né? Vou pegar uma outra música. E até a próxima aí, pessoal. Divirte-se com o seu player. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri